Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer para vocês a notícia de que vai sair mais uma versão do Skyrim, meu Deus do céu, como vocês estão vendo aí, esse ano 2021 faz 10 anos o lançamento do Skyrim e o pessoal da Bethesda é óbvio que vai lançar mais uma vez o Skyrim, vai ser uma nova versão aí com várias novidades e quem tiver a versão anterior lá, o Special Edition, também vai ganhar alguns bônus aí, algumas coisas grátis que eles vão soltar aí para quem tem a versão, a última versão, a última das 15 versões que Skyrim já teve, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre essas novidades, primeiro tem essa nova quest aí, né? Essa nova história chamada Saints and Seducers, que vai ter uma nova plot completa aí, cheia de coisa para você fazer, cheia de missão, cheia de missão extra, cheia de armadura nova, armas novas, várias novidades para o seu jogo do Skyrim, depois também teremos aí o Rare Curials, que agora os Kajik, né? Que são a galera que vende lá, que são os mercadores do Skyrim, eles vão vender coisas novas, novos itens aí, vocês estão vendo esses itens que estão aparecendo na tela, para você fazer poções diferentes, poder fazer flechas com outros venenos, aquelas coisas que a gente sabe que o Skyrim dá para fazer bastante, né, cara? Bastante novos itens para você usar, tanto lá no Alquimia, ou como para você usar lá no... eu esqueci o nome do outro, mas de fazer poção e lá, essas coisas também é Alquimia, né? Então, e também temos aí um modo Survival para o Skyrim, onde você vai ter que comer, dormir, igual a gente sabe de vários jogos Survival, vai precisar ter uma barrinha de calor, se você está com muito frio, se você está com muito quente, você vai ter que controlar tudo isso aí, ter que caçar bicho e tal, essas coisas para você não morrer, e até poder pescar, é isso aí, essa é outra novidade também do Skyrim, agora eles vão adicionar aí um modo de pesca, é isso mesmo, agora você vai poder pescar no Skyrim e vão ter alguns peixes exclusivos, vocês podem ver, tem essa quantidade de peixe aí, e não é só, tipo, você vai pescar e deu, você vai poder cozinhar o peixe, botar ele como troféu, como você está vendo, botar na quadra da sua casa, você vai poder várias coisas que você dá com esse peixe, e eles também colocaram algumas sidequests, né? Algumas missões extras, ou missões normais também, que vão envolver o minigame de pesca aí dentro do jogo, né? Então, bem legal, eles dando esse foco, é um... é assim, eu falei que Skyrim lança várias vezes, mas eles sempre lançam e botam alguma coisa nova aí para deixar o jogo cada vez mais completo nesse jogo, que é um jogaço, ninguém pode contestar, né? Com certeza, é um puta jogo sensacional, e cada vez mais eles vão deixar o jogo melhor, com mais e mais conteúdo, né? Outra coisa que vai ter é que eles tinham os creations, que é mais ou menos como se fosse... Lembra que tinha os mods no PC, né, cara? Ainda tem até hoje em dia, mas é como se fosse os mods legalizados pela própria Bethesda, e eles colocam no jogo, e você pode utilizar até na versão dos consoles, e também vão vir várias dessas creations, vão vir junto com essa nova versão do Skyrim, né? Que é a Anniversary Edition aí, e é tudo isso que você está vendo na tela aí, arma, inimigo novo, armadura, skin, side quest, missão, cara, um milhão de coisas que são adicionadas, tá? Pode ver aí os new creations, e além dessas que já foram lançadas antes, né, que eles já foram lançando conforme o tempo, tem algumas exclusivas desse novo mod, desse Anniversary Edition, como esse Ghost of the Tribunal aí, que também é outra... é como se fosse outra mini campanha que você tem para jogar aí, com algumas side quests e tal também envolvendo. Então, bem legal, cara, muito conteúdo novo mesmo para o Skyrim, várias armas, montarias novas, cara, cheio de coisa. Para você que é fã de Skyrim, é um prato cheio, e para você que nunca jogou Skyrim, também é um prato cheiaço, porque é um jogaço, e vale muito a pena ser comprado aí, com certeza, é um baita jogão, que até hoje em dia é divertidíssimo de se jogar, cara. Então é isso, cara, 10 anos de Skyrim, cheio de coisa nova para quem é fã, cheio de coisa nova para quem não conhece o jogo, para conhecer e ver a sua versão mais completa. Então, cara, não tem o que falar, é muito legal a gente comemorar um jogo tão bom quanto esse, ter tido tudo essa. E para completar, dia 11 de novembro, vai ter aí um show com a Orquestra Sinfônica de Londres, tocando as músicas do Skyrim, deve ser bem legal, né, que a trilha sonora do Skyrim é fenomenal. Mas beleza, por hoje era isso, eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, maroto, para ajudar na divulgação, também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal JV Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também...